Os tribalistas mata-mata se apresentaram na cidade do Cairo E por lá se estabeleceram, pois era o local mais próspero de todo o mundo Os tribalistas mata-mata se apresentaram na cidade do Cairo E por lá se estabeleceram, pois era o local Mais próspero de todo o mundo Os tribalistas mata-mata se apresentaram na cidade do Cairo